Música Música Então vem os moleque no posto da Europa Então faz assim, você deixa só eu passar pra lá Então vai, porra Caraca Não, fala, dá um oi aí, véi Oi, meus amores Pra quem não sabe, essa é a véi, a rapariga véi É minha boca Eu quero gravar, ela fica me atrapalhando Grava aí, grava aí, grava aí Vamos seduzir no vídeo O que? Ai, gatão Se vocês assistirem esse vídeo, é porque você gosta de ronco de carro Ah, você jura? Para de ser ignorante, véi Estou ficando nervoso Nesse vídeo, coloca o fone de ouvido, porque vocês vão ver os roncos mais irados do Brasil No dia que alguém conseguir ver ronco, vai ser maravilhoso, né? Mas vamos lá, rapaziada Avisando que esse vídeo é patrocinado pela Pneu Store Tá aqui até o bonezinho deles Se você quiser desconto para comprar o seu pneu É só usar o nosso cupom DUBS Só colocar DUBS Já vai ganhar 5% de desconto Quando você coloca um pneuzinho aí de 4 mil reais e ganha 5% de desconto É bastante dinheiro, né? Então vai no site pneustore.com.br E já compra lá o seu pneu E coloca o nosso cupom para poder ganhar desconto, fechou? E também é um oferecimento da Race Performance Que está arrumando os nossos carros e a gente quebra muito, né? Então, muito obrigado, Race Performance Tá aparecendo o Instagram deles aí Só um adendo Agente vírgula Caralho! Já viu isso, Beto? Ele falando adendo Agente vírgula Você quebra o carro e bota a culpa em mim Tudo bem, faz parte Até porque você não tem carro Quem não tem carro não quebra Vai fazer muita falta mesmo Os carros que a gente listou, rapaziada A gente listou 7 carros Tem uma surpresa no final Um oitavo carro surpresa São carros que a gente já viu na rua A gente já gravou a maioria deles Na verdade acho que todos a gente já gravou Mas enfim Alguns são clichês Sim Mas são porque o ronco é absurdo Mas fica tranquilo que a gente vai colocar Os melhores roncos desses carros Não Não, não é engraçado, cara Se você jogar água no notebook, zoa Tá gravando ou não conseguiu a brincar de assado? Corra! No vídeo A véia do início do vídeo lá Tá aqui brigando com ele Oana, o cara é muito burro, velho Ele já errou 5 vezes na mesma fala Mas fica tranquilo que a gente vai colocar Os melhores takes dos roncos de cada carro Aqui no vídeo O primeiro carro, rapaziada É mais do que clichê Mas é perfeito o ronco Pra mim É um dos roncos mais velhos que tem no mundo A gente tá falando do Supra 2JZ Você sabia que tem o Supra Tem o motor 1J Tem o 2J Tem o turbo Tem o aspirado Tem um monte de variação Dentro deles Mas o 2J não é turbo? O 2JZ tem turbo E tem aspirado Ah Não sabia disso não Inclusive Pra quem não sabe Tem 2JZ automático Tem câmbio automático O 2JZ Ah, o Targa é assim, não é? Veio uns pro Brasil automático Veio automático Acho que veio Porque eu acho que o Monacid tinha, né? Era um Monacid tinha um automático E o primeiro take que a gente vai colocar pra vocês É um Supra que a gente gravou, rapaziada Foi muito aleatório A gente tava no Serra Azul Gravando lá os carros saindo Sempre tem uma zoeirinha E tava bem legal E aí a gente pegou uma moto e um Supra Acelerando No México Tipo Total assim Não, coisa de louco É, coisa de louco E aí os caras entraram A gente bateu um papo Fez amizade E aí o cara foi fazer uma graça pra gente E foi maravilhoso Logo depois até o S14 Que saiu fazendo drift também Coloca os dois Verdade Ou antes ou depois Não sei o editor que sabe Caralho, viado Você que tá louco O segundo carro dessa lista É um cara que é muito gente boa É brother nosso O cara já foi campeão do Hyperdrive Sei lá quantas vezes Já foi campeão do Super Drift Brasil Não é nada mais, nada menos Que o Diego Iga É, o Diego Iga Ele tem 500 carros Inclusive ele tem mais carro aqui na lista É verdade Mas aquele Supra dele Que na verdade é dele Pai dele ali Tem todo o rolo Que inclusive teve a briga, né Do Neto com o Petrohead Porque o Petrohead pegou o carro E saiu assim Nossa verdade Mano, esse corte é muito louco, velho Coloca os takes aí, editor Do nosso querido Diego Iga Zoando com o Supra 2JZ E aí Tchau 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 E para você que colocou o fone Ou para você que não colocou Aproveita para colocar agora O terceiro take que a gente vai usar do Supra como referência É do Gaijin Está aparecendo no Instagram dele O Brunão é muito parceiro Ele tem um Supra Não é Nardo É uma com cinza parecendo com Nardo Uma roda maravilhosa Está lá larga Com neon roxo E esse cara gosta de zoar Então pega alguns takes dele Dando zerinho Dando rolê na rua Enfim Tem 500 vídeos desse cara O Supra dele é literalmente o mais mexido que tem no Brasil Para mim No meu gosto Está tesão o carro Já o segundo carro dessa lista a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando chegar perto dele Você está rindo do porquê cara É um Etios Não é uma areia turbo E mano olha que absurdo O mareia foi o carro nacional mais rápido que a gente já teve aqui Imagina que o mareia já foi o carro mais rápido que a gente tinha Mais forte E além de rápido Com ronco absurdo Que chega dá medo não dá Quando você vê aquela turbina enchendo e o bagulho empurrando a frente Isso é louco Tanto o aspirado quanto o turbo são maravilhosos Sem que o caneco né O difícil é saber se você tem medo porque o carro está vindo rápido demais Ou dele explodir na sua testa Inclusive tem um amigo nosso Que gosta de dar uma acelerada Tinham dois carros já tirando racha E ele passou os dois carros que estavam acelerando antes Ele conseguiu passar os caras mandando pipoco pra caralho com mareia Esse vídeo viralizou o mundo inteiro literalmente Ele é um carro da Speedway Está aqui marcado o Instagram deles Olha o que esse cara fez e humilhou os caras na moral Se eu tivesse os outros dois carros Se fosse um piloto dos outros dois carros Eu tinha jogado no neutro Na hora Não tomei um pau Deixa Passar Está de boa Deixa Menos mal E mano O terceiro carro dessa lista Que o bagulho é absurdo Você tem que ver esse carro É uma BMW M5 Com motor V10 A M5 ela veio V10 aspirado É um carro tesão Eu tive a oportunidade de andar esse carro lá na Avenida Europa Sabia? Eu sei Fui eu que editei É verdade Tem esse ponto Tá Depois dessa patada aqui Quebrou minhas pernas Mas graças a Deus eu não sinto Então não tem problema Não que isso Você vai pro inferno Se você está assistindo o Rio Você também vai pro inferno A gente estava dando um rolê lá E aí o Amil O Instagram dele está aparecendo Aí o Drift Amil Um dos melhores pilotos que tem de Drift no Brasil Ele me chamou pra dar uma volta na M5 dele Mano O bagulho é muito tesão Andar naquele carro é maravilhoso Andar não é muito comigo Mas ouvir o ronco do carro foi da hora Se liga só Olá O Amil Mas tem que ir fiz Senão ele fica falando que eu passo aqui Cusão e nunca levei ele pra dar um rolê Mas é a real Não dá um rolê? Bora Bom Trabalha aí enquanto eu vou curtir, tá? Ah, vagabundo E olha só que doideira Ele acabou colocando umas TE-37 Que lá no Japão Em comparação com o Brasil São as orbitais Que a gente usa aqui no Brasil Ele meteu as orbitais Meteu as TE-37 Na M5 Comenta aqui embaixo se você gostou E se você faria isso O quarto carro da lista A gente já tem Pelo menos que saiba Tem três, né? Tem um do René GTR Tem o GTR do Petrolhead Sim E tem também o GTR Que agora foi comprado pelo Diego Iga Que aí é o segundo carro do Diego Iga Que eu tinha comentado que ele tava na lista A gente tá falando do Nissan Skyline GTR R33 O do Petrolhead Não é GTR Mas também é motor RB Então são roncos maravilhosos Pra mim Os dois carros Literalmente com o ronco mais bonito do mundo São os dois JZ e os RB Os JZ e RB Pra mim são os motores com ronco mais legais E aí a gente vai colocar alguns takes Tanto no Nissan do René Tanto depois do Petrolhead Que inclusive tem um acelero meu Contra o Petrolhead De Jetta estágio 2 Hoje meu Jetta tá estágio 3 Mas na época tava estágio 2 Eu puxei contra o Skyline dele Ele tomou um pau Porque ele sempre toma pau pra mim Quando ele toma pau pra mim O Petrolhead tá com azar Ele tem 500 carros que andam mais do que o meu Só que quando a gente consegue puxar junto Ele puxa com algum carro Que no dia ele levou E é mais fraco que o meu No dia que ele pegar um carro forte dele Você imagina eu contra o Corvette Esquece Não vai dar nem pra ouvir o Jetta Não mesmo Eu já andei naquele carro E o bagulho é muito barulhento Mas vamos lá E também Depois agora O Diego Higa fez o acerto do R33 dele O bagulho mano Tá muito tesão Não sei com que motor que tá Esse é o ponto Coloca aí editor Que motor que ele tá usando Mas é um Skyline R33 Deve estar andando de RB Bem provavelmente Vamos começar primeiro Com o meu acelero Contra o Petrolhead Aí vamos lá 3 2 1 Vai Essa que eu termino muito vazia Agora mostra aí O R33 do René Para finalizar rapaziada O GTR do nosso querido Diego Higa Nosso DK Vai aparecer agora E também o motor que ele tá usando E também o motor que ele tá usando E agora se liga O quinto carro dessa lista É mano Um carro absurdo Absurdo O mundo inteiro ama esse carro Inclusive eu É uma das minhas metas Até porque você tá no mundo né O imbecil Puta que vale O mundo inteiro E eu Como se você fosse uma coisa à parte Ah É tipo o mundo inteiro E o Acre né Porque o Acre não é do mundo O Acre é o coisa O que você tem contra o Acre agora também Vê O Acre nem vai assistir O vídeo não chega no Acre Os caras tá vendo de dinossauro Meu irmão Eles vão assistir no Orkut O vídeo Com o motor V6 Biturbo O GTR que foi lançado em 2012 Até hoje Usa a mesma plataforma É um motor maravilhoso Com ronco Mano O bagulho é muito tesão É muito tesão Quem já andou de GTR Sabe A junção Do que tem aquele carro De ronco Com a sensação que o carro passa Um carro 4x4 Totalmente pra andar reto Assim véi Você sai com aquele bagulho Dá até agonia Eu já passei mal andando né Você tava junto né Tava Quer dizer andando não né Sabe o que é o absurdo Os carros mais fortes Que tem no Brasil Hoje Se eu não me engano São o GTR né GTR Tem o terceiro Tem uma Tem uma Lambo Tem a R8 É verdade E depois vem o GTR O GTR Hoje o mais rápido Passou na Full Power A 322 por hora Que é do Malgariz Tá parecendo o Instagram dele A gente já falou dele daqui a pouco Mas cara É foda O carro é foda O carro é foda É um custo benefício muito bom Apesar de hoje Tá muito caro né O Davi Almonacid Vendeu o dele Por acho que 550 mil Hoje você compra um original Por 750 mil Os mais antiguinhos Os primeiros Bom Mas vamos parar de enrolação O primeiro carro Já que a gente falou dele Vamos ficar no Davi Almonacid Ele montou o carro Não tava forte Acho que tava State 2 Se eu não me engano Com um ronquinho legal A gente gravou o carro Na Avenida Europa O Barba Que tava gravando com a gente Naquele dia Chegou a passar mal no carro Literalmente caiu a pressão É caiu a pressão O bagulho é muito forte Tá ligado Ele gripa muito forte O carro tinha body kit Roda importada só Roda ele pagou tipo Acho que foi 40, 60 mil reais Ele investiu bem naquele carro Kit Liberty Walk Foi o primeiro Kit Liberty Walk V2 Que veio pro Brasil E mano O bagulho só tava Malabarilha do cacete Enfim E o carro não era chamativo O carro era todo Full black O carro era bonito demais Full black O que que foi cara? Bora E agora fica com os vídeos Que a gente já gravou Na Avenida Europa Mano Tem muito take animal Tem GTR roxo Tem GTR Tem GTR roxo Tem GTR pango Tem GTR De flango Passa logo pros vídeos aí Meu Deus do céu Tem GTR roxo Tem GTR roxo Ele é o melhor comentarista Que a gente podia ter contratado Segue ele no Instagram Beto Palia, dá pra ser o Instagram dele Vai lá e fala que veio pelo vídeo Ele é meu enfermeiro E o terceiro GTR que a gente vai usar como exemplo Que foi montado pra ser o GTR mais rápido do Brasil Montado pela DS Performance Inclusive a DS Performance também tem GTR de rua Que a gente gravou, se liga nesse take Rapaziada, esse GTR tá sendo montado pelo Malgarise A história do Malgarise é bem legal Ele sempre teve o sonho de GTR Comprou um GTR Atualmente é o GTR mais rápido do Brasil Ele passou a 322 na Full Power Tem aí o take pra vocês A gente gravou ele na Avenida Europa Passou nesse takezinho que a gente pegou os melhores momentos da Avenida Europa E o que aconteceu rapaziada? Ele acabou tendo um acidente Ele tava devagar e tal Mas acabou batendo o GTR Ele comprou outro GTR Mandou pintar de uma cor única Que é a cor do Nismo na gringa Montou aqui no Brasil Montou tudo Literalmente do que tem de melhor No mundo Não no Brasil No mundo O melhor câmbio que tem é esse O melhor trombiné que tem é essa Montou o carro pra conseguir alcançar 2.100 cavalos E ele tá montando o carro aí Tá começando a fazer os acertos Já deu 1.430 de roda Tá aparecendo aí pra vocês E agora a gente vai pegar alguns takes que a gente já pegou dele Dando um rolezinho, amacendo o motor Uma pequena acelerada Porque como é um carro muito forte Ainda não dá pra acelerar Ele tá aprendendo a domar o carro Porque não é um carro fácil de domar, né? O Jetta tem 300 de roda O cara tem 1.400 de roda Tá ligado? É o bagulho É surreal Então, fica com os takes Que a DS Performance montou Esse maravilhoso GTR Que vai dar o que falar quando ficar pronto O Jetta tem 1.400 de roda O sexto carro da lista Não podia faltar E nunca vai faltar Num vídeo de ronco, né? Ainda mais no nosso canal Ainda mais no nosso canal Com certeza É um carro com incríveis 19 kg de torque 192 cavalos Uh, aspirado Berrando Se você mexer um pouquinho Ele vai até 9.000 RPM Coração bom Bate 9.000 RPM Eu já disse isso Num dos vídeos que mais bombou no canal E rapaziada A gente tá falando Do nosso querido K20 Nosso Civic SI Ele foi fabricado De 2007 Até 2011 2012 Ele já virou O K24 Um motor que era Menos rotativo Menos rotativo não, né? Menos girador E cara Na moral O ronco do SI É um bagulho absurdo Não tem como confundir, né? Não tem Quando você vê um SI Berrando Com o VTEC abrindo Não tem um bagulho igual Então vamos deixar Vamos pegar uns takes E colocar Aleatório Tem um monte Principalmente da da Cintia Que pra mim é o SI mais bonito Marcelo O Cintia O body kit que ele fez Naquele carro O projeto em si É perfeito Não tem Bagulho absurdo O Cintia O Cintia O sétimo e último carro A gente vai falar De um 5 cilindros de novo Dessa vez Um dos carros Pra mim É o melhor custo-benefício Que tem no Brasil Esse literalmente Ganha do GTR e tal Não na questão de ronco Na minha opinião Mas na questão de custo-benefício A gente teve ele Correndo contra o Brandão Um carro de meio milhão Correndo contra a porta Do Brandão De um milhão Puta, verdade O Baguinha A gente tem O deficiente mais rápido Do Brasil Anda com uma também Ele é youtuber Tá aparecendo o canal dele aí Inclusive ele tá forjando A TTRS Tá forjando a TTRS dele É verdade Você acabou de cagoitar O carro que a gente Tá falando agora É o TTRS Que compartilha o motor Junto com a RS3 Não sei se tem algum Outro carro que compartilha Mas eu acho que não Acho que são só essas duas É um carro com 5 cilindros Como o ronco desse carro É outro que dá pra se considerar Perfeito É um bagulho absurdo Quem já andou nesse carro Sabe que o ronco é animal É um bagulho surreal Esse vídeo vale a pena Se você ficou com preguiça De colocar o fone Vai até o armário Até a gaveta Pega o fone Coloca Porque é um bagulho absurdo Ou se você não tem Nenhum fone aí Dentro de casa Vai no alto-falante Do rádio da sua mãe E coloca Porque esse Mano Esse vídeo é animal E se liga rapaziada A gente vai colocar Tiki tanto de dentro Pra vocês ouvirem Como é que é andando Nesse carro Quanto de fora Que a gente já pegou Várias vezes Tanto no meu evento Que eu fiz em parceira Com a 4TW Quanto na Full Power 500 eventos Sempre tem TTRS Porque é um carro Muito bom Você precisa Entre aspas Pra galera que é desse patamar Investir pouco Pra conseguir muito resultado Então vale a pena E ó Mano De verdade É um dos meus caras Preferidos da lista Eu vou te falar Ó, vou falar rapidão Aqui assim ó Pra mim O meu preferido É o GTR Segundo O Supra Terceiro A TTRS Eu prefiro O Ronco do TTRS Do que do Do SE Cara Pra mim O primeiro ali GTR O segundo é M5 Porque eu acho Animal o Ronco do V10 E aí em terceiro É a TTRS E é isso aí rapaziada Curte aí os Roncos E a gente já volta Agora que vocês já viram alguns takes Vamos colocar um take específico do deficiente mais rápido do Brasil Eu contei a história dele Quer dizer, no caso ele contou a história num vídeo nosso Vou deixar aparecendo a foto da capa Que você procura também esse título que tá aparecendo Se você quiser assistir o vídeo Ele conta como que ele ficou deficiente O que aconteceu com ele e tudo mais Mas eu andei no carro dele, passei mal Real, passei mal E depois andei de novo com o carro dele E gravamos o carro dele acelerando Em todos os eventos de arrancada ele vai Ele tem 500 troféus, o cara é muito bom Segue ele lá no YouTube que tá aparecendo aí E no Instagram também Ele é doido pra te fazer andar naquele carro Ele quer que eu dirija Mas não vou dirigir, se é louco Qualquer coisa acontece Eu tenho que vender o jeito pra apagar o farol, viado Não dá Ah, moleque! Bora! 120 Bora, bora, cara, bora Bora, cimenta Bora, moleque, cimenta Eita, lasqueira E é isso aí, rapaziada Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final Vocês vão ficar agora com os erros de gravação Que vai ter logo em seguida Japa, parabéns Cada vez que sua apresentação tá pior Eu não sabia Eu achava que não tinha como piorar Mas você tá piorando Eu tô errado, Beto Se não fosse o Japa Não tinha erro de gravação Aí, ó É pra isso que eu sirvo nos vídeos Tá mutirando? Bom, é isso aí Não esquece de seguir os nossos patrocinadores A... Caralho A... A Autac Não esquece de seguir os nossos patrocinadores aí A Autac Que, mano, tem os melhores envelopamentos nacionais aqui no Brasil A vaca no Brasil E as E-acessórios Que louco trouxa E as E-acessórios Que tem toda a linha de colisão E vários acessórios Pra tudo que você precisar no seu carro Eles têm Segue aí embaixo aí E tem o melhor preço, né? Nossa, verdade Tem o melhor preço que tem no mercado Tá aparecendo aqui o Instagram dele O site deles também Entrega, tem coisa que você entrega no mesmo dia, sabia? Você comprou Chega em casa O melhor foi esse Que não tem sujeito nenhum Eu só fiz e foda-se Mais uma vez Se você quiser comprar pneu Vai na Pneu Store Tá aparecendo aqui o cupom Dub Entra no site deles e compra Se você quer fazer mapa Ou precisar fazer manutenção Num lugar que você Precise de confiança Pra fazer manutenção do seu carro Que não vai inventar Quebra de carro Não vai inventar peça Que precisa comprar Vai fazer o que precisa Do seu carro realmente E vai ter qualidade Vai na Race Performance Tá aparecendo aqui o Instagram deles E é isso aí Fechamos o vídeo Muito obrigado E até amanhã Tchau, obrigado Erro de gravação, hein? Beleza, vai ser só eu mesmo, né? Então foda-se Já passou a cabeça Com esse espaço Seu corpo não Um pouquinho mais Você já sabe Eu recomendo você colocar o fone de ouvido Porque esse vídeo Tá muito bom Você não sou nada mais Na aula Começou Fala, tipo Você tem que estar com tesão No vídeo É que eu tô muito perto É, por isso mesmo Também acho Se foder, mano Falou que de nota E de nota O cara tem Eu dou a tarefa Porque eu tô muito perto do fone Porque não faz muito sentido O segundo carro Que tem nessa ali Não Vai, cara Tá porque tá embolando as falas Tudo bem Mas você tem que ir Quando você ficar parando Pensando Fica mais difícil Porque você perde a linha Vai passar, velho Pode passar Aproveita que a gente deu uma pausadinha Tá Paradinha Até Ana chegar na cozinha Já deu três temporadas É tipo o Rodrigo andando E não sai do lugar Nossa, foi péssima TRS? Sim Por quê? Cinco cilindros A mesma da RS3 É compartilhada O bagulho é absurdo Eu gritando É que você não andou ainda Você não entendeu O que eu tô falando Você também não Eu já amei Até os 21 anos